Boa noite pessoal, iniciando aí o conteúdo de TEC Demonstração nós vamos ver a parte de Noções de Lógica essa parte de Noções de Lógica nós vamos estudar no livro de Fundamentos de Matemática Elementar volume 1 e essa parte lá está bem resumida então eu vou trabalhar com Fundamentos de Matemática Elementar 1 mas também vou trabalhar com o livro de Iniciação à Lógica de Alencar Filho então vamos fazer mais ou menos trabalhar com os dois então essa primeira parte que nós vamos trabalhar vai ser a primeira parte conceitual nós vamos ter primeiro a definição de proposição proposição é todo conjunto de palavras ou símbolo que exprime um pensamento de sentido completo as proposições transmitem pensamento isto é, afirma fato ou exprime juiz que formamos a respeito determinado ambiente observamos que toda proposição apresenta três características obrigatórias por ser uma oração ela tem que ter sujeito e predicado é declarativa, não é exclamativa nem interrogativa tem um e somente um dos valores lógicos ou ela é verdadeira ou ela é falsa exemplo de proposições 9 é diferente de 5 7 é maior que 3 3 é divisor de 11 3 é divisor de 11 Vasco da Gama descobriu o Brasil uma proposição como foi dita ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa então não é obrigatório ela que nem por exemplo nesses exemplos aí o A e o B são verdadeiro o C e o D são verdadeiro continuando nós vamos ter o que? que na lógica matemática adota como regras fundamentais do pensamento dois princípios princípios ou axioma são algo que não precisa ser demonstrado nós vamos ver mais na frente o que 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 vem a ser axioma então é algo em matemática que não necessita de demonstração o primeiro princípio é o princípio da não contradição o que quer dizer isso? que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa princípio do terceiro excluído toda proposição ou é verdadeira ou é falsa isto é verifica-se sempre um deste caso e nunca um terceiro então uma proposição ela só pode assumir um desses dois casos ou ela é verdadeira ou ela é falsa valor lógico da proposição o valor lógico da proposição é a verdade se a proposição é verdadeira e é a falsidade se a proposição é falsa e a designação pela letra V de verdade e F de falsidade respectivamente tá certo? então nós vamos ter que continuando nós vamos ver o que nós vamos ver que as proposições elas podem ser simples ou podem ser simples proposição simples são aquelas que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma Carlos é careca seria um exemplo de uma proposição proposição composta são aquelas formadas pela combinação de duas ou mais proposições Carlos é careca ou Pedro é estudante então nós temos aí duas proposições aí ela vai ser composta lembrando sempre que a proposição é representada por uma letra minúscula e nós vamos ter também nas proposições composta os conectivos que são palavras que se usam para formar nó a proposição a partir de outras por exemplo o número 6 é pá e o número 8 é cubo perfeito aí no caso aí o cognitivo é E o triângulo ABC é retângulo ou é isósceles aí no caso aí o cognitivo vai ser ou não está está certo? o cognitivo de negação para representar as proposições os valores os valores lógicos da proposição nós utilizamos a tabela verdade então a tabela verdade é uma tabela no qual figura todos os possíveis valores lógicos de uma proposição seja ela simples ou composta se a proposição é simples ela vai assumir apenas verdadeiro ou falso se a proposição é composta aí nós devemos considerar várias proposições aí tem na verdade não ficou explícito o P e o Q e nós vamos ter que P implica Q então nós vamos ter todas as possibilidades que aí nós vamos analisar primeiro as proposições simples para depois chegar nos valores lógicos da proposição composta está certo? e agora nós vamos chegar no primeiro cognitivo que nós vamos estudar que é o de negação quer dizer que a partir de uma proposição qual P qualquer sempre vamos ter outra denominada negação de P indicada por não P que é esse símbolo de negação então 9 é diferente de 5 a negação de 9 é diferente de 5 é que 9 é igual a 5 7 é maior que 3 a negação 7 é menor ou igual a 3 3 é divisor de 11 a negação é 3 não é divisor de 11 a proposição negação tem sempre o valor oposto de a proposição de P é verdadeiro quando P é falsa e a negação de P é falsa quando P é verdadeiro então a tabela verdade das proposições negação de P está representada a primeira coluna é negação de P então quer dizer se P é verdadeiro a negação de P é falsa se P é falsa a negação de P é verdadeiro está certo? então é isso que nós temos está certo? então nós vamos ficar por aqui e até mais pessoal